O que é que houve? 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 Ah, mestre, também não tenho nada que fazer esse fim de semana. Posso ir na sua casa? Claro, vai lá pra casa, que é uma brincadeira de roleta russa. Mestrinho! Oh, mestrinho, é verdade que se a gente for pegar a concha de um marisco e colocar no ouvido, a gente consegue escutar o barulho do mar? Sim, minha filha. Minha irmã, que sempre morou em fazenda... Sim, mestre. Foi para Santos pela primeira vez e fez essa experiência. Botou a conchinha no ouvido para ouvir o barulho do mar. Depois ela pegou uma latinha de leite condensado e botou no ouvido. Mas pra que, mestre? Saudades da fazenda, Alberto. Ela queria ouvir o mugido das vacas. Mestre! Mestre! Mestre, a minha mulher está grávida de oito meses e ela cismou agora que só quer fazer sexo comigo pendurada no ventilador no teto. O que será? A sua mulher é loira, né? Loilíssima. Mas meu médico falou pra ela que depois do oitavo mês, o sexo deve ser suspenso. O mestre! Mestre! O mestre! O mestre! O mestre, por que o galo não tem mão? Porque galinha não tem peito. O outro! Isso aí é o mestre! Mestre, eu estava lendo aqui no jornal que nós estamos na maior guerra dos sexos de toda a história da humanidade. A maior guerra de sexo, mestre. Isso é verdade? Ah, Alberto, que tristeza pra nós, Alberto. Como? Miziara! Vem aqui, Miziara. O que foi, mestre? Miziara. Guerra do sexo. A maior que houve até hoje. E nós três sem nenhum pingo de munição. Ô, mestre, eu posso perguntar? Claro, bem, claro. Você pode até ficar pelado aqui que ninguém vai reparar. Aqui é tudo palmeirense. Você vai fazer perguntas sobre loira burra, não é? Como o senhor adivinhou? Porque você é loira e é burra. Porque faz sempre as mesmas perguntas. Eu estou propenso a acreditar que 99,9% das loiras são burras. Você quer ver, Alberto? Um amigo meu casou-se com uma loira. Primeira noite de núpcias foi aquela loucura. Um Deus nos acuda. Quebraram até a cama. Nossa! Mas, Alberto, tudo isso de luz apagada. Tudo no escuro. De manhã, quando ela levantou, ela viu o marido pelado pela primeira vez. Aí ele falou, você está vendo, meu bem? Foi com isso que nos divertimos a noite inteira. Aí ela falou, ah, que pena. Gastamos tudo, ele. Olha, como ele ficou pequenininho. Mestre! Mestre, me diga uma coisa. É correto o ditado? É de pequeno que se torce o pepino? É verdade. Embora eu ache que no teu caso, deve ter ficado. É de pequeno que se torce o pepino. Mestre! Mestre, eu fui convidada por um diretor de cinema para fazer um teste de atriz. Ele quer ver meu talento. O que eu faço, mestre? Olha, quando você for sair de casa para fazer o teste, esqueça de botar a calcinha, viu? Ai, meu Deus! Fique aí, espere! 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 E aí?